Outra golpe, quem você puxa pro paredão? Eu puxo a Yasmin. Por quê? Eu puxo a Yasmin porque eu acho ela uma jogadora inútil aqui dentro da casa, no meu ponto de vista. Eu não vejo ela se movimentar no jogo, e no dia que ela se movimentou no jogo, foi pra prejudicar a casa inteira, pra colocar todo mundo no paredão, porque ela não tava no VIP. E hoje quando ela tá no VIP, ela não se toca mais no seu assunto de querer ir putar com nada. Então, no meu ver, eu puxo ela pro paredão, pra ir junto comigo.